O país e o mundo em notícias. Gombas News. Notícias na hora. Comemorou-se ontem 25 de setembro de 2022, Dia Nacional do Trabalhador da Saúde, em homenagem ao doutor Américo Boavida, sob o lema Trabalhadores de Saúde Comprometidos ao Desenvolvimento com Comunicação Eficaz. Numa altura em que o mundo vive um momento particular com o desafio da pandemia da Covid-19. A Angola junta-se ao Movimento Mundial Anual deste magno evento. O momento serviu para analisar o estado das unidades sanitárias, tal como dos trabalhadores do setor. Sílvia Lutocuta, Ministra da Saúde, destacou continuar a investir e trazer melhores condições de trabalho. Apelo ao envolvimento e participação integrada dos agentes do Estado e da comunidade. Tal como a admissão de mais profissionais de saúde. Por conseguinte, os trabalhadores do setor da saúde esperam maior apoio por parte do Ministério. Contribua para o bem-estar da nossa comunidade. Bem-haja!